Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Estamos chegando à videoaula do Chateau número 6, a sexta aula sobre princípios de gestão, e hoje nós vamos falar sobre direção. Como vocês devem lembrar, o que é administrar? Administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejamento, organização, direção e controle. Nós já falamos da primeira etapa, que é o planejamento, falamos da segunda etapa, que é a organização, e agora falaremos sobre a terceira etapa, que é a direção. Gente, como o nome já diz, direção, o ato de dirigir, é apontar caminhos. Apontar caminhos para quem? Para os colaboradores da organização, para os funcionários, para os empregados. Reparem bem que a palavra dirigir, apontar caminhos, é uma palavra suave. Não estamos falando de mandar, não estamos falando de comandar, não estamos falando de um ato autoritário. Estamos falando de apontar caminhos, de auxiliar os colaboradores para desempenharem o seu serviço, desempenharem o seu papel. Então, gente, alguns aspectos aí são importantes. Quando o gestor vai dirigir pessoas, ele precisa pensar em estilo de liderança. Como ele vai liderar? Reparem que a liderança, ela pode ser uma liderança mais autoritária ou uma liderança mais flexível. O que vai determinar isso? O tipo de pessoa que o gestor vai liderar. Existem pessoas que são mais receosas, mais inseguras, mais indolentes, que talvez precisem de um pouco de mais rigidez para poder funcionarem melhor. Então, aí você tem um estilo de liderança um pouquinho mais autoritário. Mas isso é a maneira ideal de liderar? É a maneira mais apropriada de liderar na maioria das vezes? Não. Na maioria das vezes, a maneira de liderar mais apropriada, ela é a flexível, ela é a negociada, é a que você ouve o liderado, é a que você constrói um caminho junto com o liderado. Mas o que vai determinar a maneira de liderar? O que vai determinar a maneira de liderar é o perfil da pessoa que será liderada. Outro ponto importante são as motivações das pessoas, as motivações dos pretensos colaboradores. Há colaboradores que se motivam mais por dinheiro, pela sua segurança física, pela sua segurança material, eles querem dinheiro para poder tocar em a vida melhor. Há outras pessoas que se motivam mais pelo reconhecimento. Quando elas se sentem reconhecidas, quando elas são elogiadas, elas se sentem mais seguras e produzem melhor. Existem outras pessoas que se sentem mais motivadas de acordo com as responsabilidades que assumem, as responsabilidades que recebem. Então, o grau de motivação, o nível de motivação das pessoas é diferente de uma pessoa para a outra. Então, como motivar? Esse é um trabalho que o gestor deve estar atento, conhecer o perfil do seu colaborador, conhecer, enfim, a maneira de ser, as expectativas, os anseios do colaborador para poder pensar a melhor maneira de liderá-lo, a melhor maneira de motivá-lo, a melhor maneira de fazer com que ele seja mais produtivo, que ele seja mais comprometido, que ele seja mais empenhado. Existem algumas teorias sobre isso. Em outras palavras, o que eu falei aqui tem a ver com o que a gente conversará em outras videoaulas, quando a gente falar em teorias de gestão, tem a ver com a teoria XY do Lucas McGregor, tem a ver com a hierarquia das necessidades do Abraham Maslow, enfim, são algumas teorias que têm a ver com direção. E vamos lembrar sempre o seguinte, a maneira que você dirige, ela tem que ser coerente com a maneira que você organizou, que por sua vez tem que ser coerente com a maneira que você planejou. Tudo aqui tem que ser articulado, planejamento, organização, direção, e futuramente o controle sobre o qual a gente falará na próxima videoaula. Bom, amigos, por hoje era isso. Eu agradeço pela atenção. Se você gostou da aula, curte aí, compartilha. Eu peço que se inscreva no canal para receber, ser notificado imediatamente após as aulas serem postadas. Muito obrigado.